Música Seja sim o Treta News, então vamo direto pras notícias! O youtuber Beloto postou um vídeo contando que foi assaltado. Ele ia gravar um carro vlog quando bandidos armados levaram seu carro. Beloto também perdeu seu celular novinho e estava pagando prestação ainda. Enquanto isso... O youtuber Rezendível vem sendo alvo de críticas e trolladas por causa dos vídeos de Amoeba. Pra quem não se lembra, o Coelho fez uma paródia dos vídeos de Amoeba do Rezende, com um vídeo chamado Fritei uma Amoeba pra olhar no que deu. Já Mix Reynold, em seu recente desabafo, criticou a atenção que todos dão para vídeos de Amoeba, enquanto crianças como o Heitor precisam de ajuda. Rezende, então, gravou um vídeo chamando a atenção de todos para o caso do Heitor. E aproveitou pra responder Coelho e principalmente Reynold. Rezende disse que ao postar um vídeo de Amoeba, não se preocupa se Coelho ou Reynold vão gostar do vídeo. E sim, se uma criança que está mal fazendo tratamento, vai assistir e dar risada. Para Reynold, ele também disse o seguinte... Então, Reynold, é mais isso que eu queria falar pra você. Você, assim, tá querendo ajudar uma criança, mas você critica o conteúdo que uma própria criança vai gostar? Não entendo isso. É a mesma coisa de você querer ajudar o câncer, mas criticar a quimioterapia. No fim do vídeo, Rezende ressalta que não tem nada contra Coelho e Reynold. E também é notícia! Felipe Neto vai debater pessoalmente com Marco Feliciano. O deputado federal Marco Feliciano postou um pequeno vídeo respondendo as críticas que recebeu de Felipe Neto, Jean Wyllys, Rafinha Bastos e José de Abreu. Felipe e Feliciano trocaram alguns tweets e depois Felipe disse... Desprezado Marco Feliciano, eu não vou debater com você por Twitter. Quer debater? No meio dia e hora e eu vou com minha equipe para gravar. Feliciano então aceitou o convite para o debate em seu Twitter. Felipe Neto também tweetou... Mas olha só, Marco Feliciano, eu não sou a Marília Gabriela. Se você começar a gritar que nem uma lafaia, eu vou gritar mais alto. Feliciano respondeu... Permita-me chamar-lhe de querido, Felipe Neto. Essa sua preocupação só comprova que não me conhece mesmo. Já dei inúmeras entrevistas, nunca gritei. O último tweet de Felipe sobre o assunto até o momento é... Ao que tudo indica, o debate será quinta da semana que vem. Avisarei a todos por aqui. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima!